O planejamento é essencial para todo mundo que cria conteúdo na internet. Afinal, vai ser através desse seu planejamento que você vai levar em consideração as suas metas, os seus objetivos, as suas estratégias. Dessa forma, você não fica apagando fogo, como eu gosto de dizer. Ou seja, não fica desesperada todo dia sem saber o que postar. Começa um dia e fica, ai meu Deus, o que eu posto hoje nos stories? O que eu posto hoje no feed? Com o planejamento, isso não acontece. Você consegue ser muito mais estratégica. E nesse vídeo, eu vou te apresentar as principais técnicas, o passo a passo para você aprender como montar, como fazer o seu próprio cronograma de postagens para o Instagram. Um cronograma, um planejamento de conteúdo que seja eficiente e que fale exatamente, atraia exatamente aquela pessoa que você quer para vender os seus produtos e os seus serviços. Olá, eu me chamo Rony Dias e nesse canal aqui você encontra tudo sobre produção de conteúdo para você divulgar os seus produtos e serviços nas redes sociais. Eu montei esse mapa mental que eu acredito que vocês já tenham reparado para ficar mais didático na hora de explicar aqui para vocês o conteúdo sobre como fazer o seu próprio cronograma de postagens. E eu dividi esse vídeo em quatro blocos. O primeiro bloco, eu vou explicar para vocês o que é de fato esse cronograma de conteúdo. Depois, a gente vai falar sobre rotina de criação de conteúdo. O terceiro bloco, ferramentas para você fazer o seu cronograma. E por fim, o passo a passo para você montar o seu cronograma e não ficar preso a cronogramas prontos. Vamos lá, o que é esse cronograma de conteúdo no Instagram? Quando você monta um cronograma, você reúne todos os conteúdos que você planejou anteriormente para você publicar no seu Instagram. Vamos supor que hoje você esteja assistindo esse vídeo numa segunda-feira. Que hoje eu estou gravando numa segunda-feira. Então, hoje, saiu um post no meu feed. Mas eu não planejei aquele conteúdo hoje. Eu planejei esse conteúdo anteriormente no meu cronograma. Porque eu levei em consideração minhas estratégias, meus objetivos, minhas metas. Teria problema eu planejar hoje no dia? Não tem problema fazer isso, né? Nem sempre a gente consegue fazer com antecedência. Mas isso vira um hábito de você fazer o seu conteúdo no dia. Vai ficar chato. Você não vai levar em consideração as suas estratégias. Você vai sempre ficar ali apagando o fogo. Porque precisa produzir o conteúdo do dia. Então, nada melhor do que você fazer com antecedência no cronograma. Reunindo todo o conteúdo da semana. Então, geralmente, eu já programo. Eu já planejo esse conteúdo da semana. E quando eu consigo, planejo o conteúdo de 15 dias, de um mês. Depende do volume de conteúdo que eu estiver produzindo no momento. Além disso, o cronograma é o local onde você vai planejar. Levando em consideração a frequência. Ou seja, quantas vezes você vai postar. Os formatos. Ah, eu vou fazer live toda semana. Eu vou postar stories todos os dias. E as estratégias que decidiu seguir no Instagram. Naquele momento, você está focado em atrair seguidores. Em lançar um produto. Lançar uma coleção. Essas são as estratégias que o tempo inteiro eu estou comentando aqui. Tem um vídeo aqui no meu canal. Que se chama cronograma grátis para Instagram. Nesse vídeo, eu vou até abrir aqui para você. Nesse vídeo, eu te disponibilizo mesmo um cronograma gratuito. Aqui. Essa é a thumbnail. Vai aparecer aqui. Essa é a thumbnail do vídeo. Eu não vejo problema nenhum se você pegar cronograma gratuito de outras pessoas. Não tem problema nenhum nisso. A questão é. Depois de acabarem as ideias. Depois que você já seguiu tudo que está nesse cronograma que eu disponibilizei. O que você vai fazer? Você não vai saber andar com as próprias pernas. Então, eu super apoio que você utilize esses cronogramas gratuitos. Sem problema. Mas como um pontapé inicial. Para você sair do lugar. Porque é algo novo. Toda vez que a gente faz algo novo. Realmente é mais difícil. Então, você pode utilizar esses cronogramas. Inclusive, depois eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. E lá dentro eu também dou várias outras dicas. Mas que você aprenda como montar o seu próprio conteúdo. Porque cada pessoa tem uma estratégia. A sua persona é diferente. Seus objetivos de acordo com o momento vão mudar. Então, aprenda também a montar o seu próprio cronograma. E esse é o objetivo desse vídeo aqui. E para você montar esse seu próprio cronograma. Não ficar preso a calendários de conteúdos prontos. É importante que você estabeleça. Que você tenha uma rotina de criação de conteúdo. E é o que eu vou explicar para vocês aqui no bloco 2. O que seria essa rotina de criação de conteúdo? A rotina de criação de conteúdo é quando você tem clareza sobre todas as etapas que envolvem criar conteúdo na internet. Criar conteúdo, liberar um post, stories, vídeo no YouTube. Seja lá onde você estiver produzindo conteúdo. Não é só postar. Não é só liberar aquele vídeo. Então, para você estar aqui assistindo esse vídeo. Eu fiz um cronograma antes. Olha, na segunda. O primeiro vídeo do mês vai ser esse. O segundo vídeo vai ser aquele. Pesquisei por palavra-chave. A mesma coisa no Instagram. Então, antes do post sair lá. Você precisa levar em consideração o quê? A sua persona. Os seus objetivos. Ter feito uma curadoria. Buscar por ideias de conteúdo. Então, quando você tem clareza de todas essas etapas que envolvem. Que acontecem. Antes do post sair lá no Instagram. Você consegue estabelecer uma rotina de criação de conteúdo. Por quê? Você vai encaixar na sua agenda todas essas demandas. Hoje eu vou separar um bloco de tempo para fazer pesquisa de conteúdo. Curadoria de conteúdo. Amanhã eu vou separar o dia para fazer meu cronograma. Meu planejamento. Na quarta eu vou criar as artes no Canva. Na quinta eu vou gravar os vídeos. Então, isso é uma rotina. Você não fica apagando fogo. Você produz de uma maneira muito mais leve. E eu falo isso especialmente para social media. Eu sei que tem muito social media que me acompanha aqui. E o social media ele cria conteúdo para várias pessoas. De vários nichos. Então, imagina você não ter essa organização. Você não ter essa rotina. Fica algo insustentável. E para você montar o seu cronograma de postagens no Instagram. Tem algumas etapas. Você conhecer as características da sua persona. Você fazer curadoria de conteúdo. E ter um banco de ideias. Você definir a frequência e os formatos de conteúdo. E você estabelecer a estratégia. Tem um vídeo aqui no meu canal. Que eu falo sobre pesquisa de persona. Olha só. Essa é a thumbnail. E aqui eu dou três estratégias validadas. Para você conhecer esse seu potencial cliente. Mas fica comigo até o final desse vídeo. Que aqui nesse último bloco. Passa a passo para montar o seu cronograma. Eu vou explicar mais detalhadamente. Ok? Então, na sua rotina. Cada dia você separa. Ou ao longo do dia. Você separa blocos de tempo. Para essas demandas. E um dia é separado também. Para você montar o seu cronograma de conteúdo. Se esse vídeo já te ajudou de alguma maneira. Eu pediria para você curtir. E se inscrever aqui no canal. Porque toda semana sai vídeo novo por aqui. Sobre produção de conteúdo. E você não pode perder. Então, são vídeos que vão te ajudar aí semanalmente. Beleza? Então, já se inscreve aqui. Agora, vamos para o nosso terceiro bloco. Que a gente vai falar sobre as ferramentas. Para você fazer o seu cronograma de conteúdo. Onde? Onde eu vou fazer esse meu cronograma de conteúdo, Rani? Antes de falar sobre essas ferramentas. Que eu trouxe aqui. Quatro. Quatro possibilidades. Eu quero que você entenda o seguinte. Que a ferramenta é o que menos importa. Ah, Rani. Você fala. Um vídeo você faz no Trello. Outro vídeo você faz no Notion. Outro vídeo você faz no Excel. Não importa onde eu vou fazer. Porque o importante é você entender a técnica. É você entender o que é esse cronograma. Como fazer esse cronograma. O passo a passo. Isso é o mais importante. Quando você entende essa técnica. Você vai fazer em qualquer lugar. Você vai fazer na ferramenta que você mais se identifica. Então, eu comecei utilizando o Trello. Que é a primeira sugestão que eu te dou. Eu conheci o Trello. Me apaixonei pelo Trello. Inclusive, tem vários vídeos aqui sobre o Trello. E ensinei para os meus alunos do Conteúdo Apaixonante. Fazer o cronograma no Trello. Mas depois, eu conheci o Notion. Que é outra ferramenta que eu indico. Eu já migrei para o Notion. E as aulas do Conteúdo Apaixonante. Também estão migrando para fazer toda a sua produção de conteúdo no Notion. Porque eu percebi que essa ferramenta tem muito mais funções. Muito mais recursos para agilizar. Para ajudar a minha criação de conteúdo. Mas algumas pessoas já comentaram comigo. Ai, Honey, eu achei o Notion mais difícil. Então, assim. Eu achei difícil no início. Mas depois eu me acostumei. Então, isso é algo muito particular. Qual é a ferramenta melhor? A ferramenta vai ser aquela que você se identifica. Ah, não. Eu quero fazer na minha agenda à mão. Eu sou do papel e caneta. Vai em frente. Mas você vai aplicar as mesmas técnicas. O mesmo passo a passo. Conhecer sua persona. Fazer a curadoria de conteúdo. A frequência. Enfim. O passo a passo que eu vou explicar detalhadamente daqui a pouco. E você também pode fazer no Excel. Planilhas no Excel. Tem várias ferramentas no mercado que você possa utilizar. Inclusive, eu queria saber de você. Coloca aqui nos comentários. Qual é a ferramenta que você mais gosta. Que você mais se identifica. Para fazer o seu planejamento. O seu cronograma de conteúdo. Coloca aqui nos comentários. Que aí, dependendo ali do volume de respostas. Eu posso trazer vídeos relacionados ao que vocês querem mais saber. Agora aqui no nosso quarto bloco. Passa a passo para montar o seu cronograma. O bloco que vocês mais querem saber, né? Afinal, o título desse vídeo é como montar o seu próprio cronograma de conteúdo. Não ficar presa, preso a calendário de conteúdo pronto. O que vocês precisam fazer? Eu separei em seis passos. Então, se você quiser anotar alguma coisa, essa é a hora de fazer a anotação. Beleza? Antes de você pegar essa ferramenta e colocar ali de fato o que você vai postar segunda, terça, quarta, quinta. Esses passos são essenciais para que o seu cronograma seja eficiente, né? Atinga o seu objetivo com o Instagram. O primeiro passo é você ter clareza do que você vende através do Instagram. Isso aqui pode ser algo bobo. Mas muitas pessoas não têm clareza daquilo que elas vendem. Então, quando eu falo ter clareza daquilo que você vende através do Instagram, é você, no mínimo, saber qual é a promessa do seu produto, do seu serviço. Então, eu, por exemplo, tenho o meu curso completo de produção de conteúdo, que é o Conteúdo Apaixonante. E eu divulgo esse produto, eu vendo o meu curso lá no Instagram também e aqui no YouTube, né? Inclusive, se você quiser conhecer, se tornar meu aluno, minha aluna, vou deixar o link aqui na descrição. Qual é a promessa do Conteúdo Apaixonante? Crie uma rotina de criação de conteúdo estratégico. Depois que você clicar aqui na descrição e acessar a página do Conteúdo Apaixonante, você vai ver lá na página de vendas que logo assim que você bate o olho na página, a promessa é crie uma rotina de criação de conteúdo estratégico. Essa é a promessa, fazer com que você crie conteúdo de uma forma mais leve, mais prazerosa. Não fique apagando fogo. Que você encaixe as demandas da criação de conteúdo na sua rotina, de acordo com as suas demandas pessoais. Esse é o objetivo. Então, eu tendo clareza dessa promessa, daquilo que eu vendo, eu vou trazer conteúdos conectados, conteúdos relacionados. Então, o tempo inteiro falando sobre rotina de criação de conteúdo nos stories, no feed, fazendo reels, mostrando nos stories, feed, enfim. Conteúdos conectados com aquilo que eu vendo. Então, esse é o primeiro grande passo, que quando eu for montar meu cronograma, eu vou lembrar. Olha, eu preciso encaixar em algum momento aqui a promessa do meu produto. Crie uma rotina de criação de conteúdo estratégico. O mesmo você vai fazer. Qual é a promessa daquilo que você vende? Emagrecer, virar uma confeiteira, vender, ter bolos deliciosos, enfim, ter uma pele bonita. O tempo inteiro você vai comunicar, através dos seus conteúdos, essa promessa. O segundo passo, pra você montar o seu próprio cronograma, é você conhecer a sua persona. O que é essa persona? É a pessoa pra quem você cria conteúdo e deseja que se torne seu aluno, seu cliente. Então, ninguém tá aqui na internet brincando de criar conteúdo. Eu, pelo menos, falo com você que tem um negócio, né? Que não tá de brincadeira na internet. Você quer explorar o poder das redes sociais, do marketing de conteúdo. Pra ganhar dinheiro, pra ganhar visibilidade. Então, você cria conteúdo para atingir um determinado público, né? Atingir uma determinada pessoa. Que vai ser, no futuro, o seu cliente. Então, se eu crio post no Instagram sobre como criar conteúdo, é que eu quero falar com aquela pessoa que tem dificuldade em criar conteúdo e precisa do meu produto. Precisa do meu serviço. Então, eu preciso conhecer essa pessoa, né? Essa persona. Esse é meu potencial cliente. Quando eu falo conhecer, é saber quais são as dúvidas que essa pessoa tem. Quais são os problemas? Quais são as dores? Quais são os desejos? Quais são as objeções, os medos, os sonhos? Fazendo pesquisa mesmo, tá? Não vou adivinhar isso. Eu vou fazer pesquisa. Mas, o meu ponto de partida vai ser o quê? A promessa do meu produto, do meu serviço. Então, um exemplo clássico aqui, né? Esse vídeo, inclusive, sobre cronograma de postagens, é um dos mais assistidos aqui do meu canal. Então, isso já é um alerta para mim. As pessoas têm essa dúvida. O meu potencial cliente, a minha persona, tem essa dúvida. Montar o seu próprio cronograma. Por que vocês acham que eu estou gravando esse vídeo aqui? Porque é uma dúvida do meu potencial cliente. Então, ao mesmo tempo que eu estou entregando esse conteúdo aqui, esse baita conteúdo, esse vídeo que está denso, que é para realmente quem quer aprender a colocar a mão na massa, que eu falo com pessoas que colocam a mão na massa. Eu estou entregando esse conteúdo gratuito, mas eu estou vendendo. Várias vezes eu já citei meu produto aqui. Já deixo o link na descrição desse vídeo. Você precisa conhecer a sua persona. A pessoa para quem você vai criar conteúdo. Que na hora de montar o seu cronograma, o que você vai postar na sexta? Vai ser alguma dúvida, um problema, uma dor, um desejo. Algo que sane essas dúvidas, né? Que ajude as pessoas a conquistar os seus objetivos. O terceiro passo é você fazer curadoria de conteúdo. O que é curadoria de conteúdo? É você buscar por ideias. Você buscar por inspirações. Aumentar o seu repertório. Surgir uma ideia assim do nada é muito difícil. E é o que a maioria das pessoas fazem quando elas não conhecem essa técnica aqui. Esse passo a passo. Elas pularem essa etapa de fazer a curadoria de conteúdo. Então, dá uma navegada no conteúdo do seu concorrente. O que a pessoa está fazendo no Instagram? O que o seu concorrente está fazendo no YouTube? O que as pessoas estão perguntando na caixinha dos stories do seu concorrente? Então, você vai alimentando o banco de ideias. Às vezes, você está lendo um livro. Tem um insight lendo aquele livro. Anota no seu banco de ideias. Vê se está ouvindo um podcast. Tem um insight. Anota no seu banco de ideias. Para quando chegar a hora de montar o seu cronograma, você vai usar aquela ideia que está no seu banco. Então, você sentou agora para montar o seu cronograma? Antes disso, você vai olhar. Você vai recorrer ao seu banco de ideias e inspirações. O quarto passo é você definir as estratégias do momento. Então, eu faço essa pergunta para você. Você vai montar o seu cronograma agora. Depois que acabar esse vídeo. O cronograma de conteúdo do seu Instagram. Aí, eu te pergunto. Qual é o seu objetivo principal? Você vai lançar. Está há poucos dias. Poucas semanas de lançar uma coleção. De lançar um infoproduto. Você está com o grande objetivo de ganhar seguidores. De construir relacionamento com a base de seguidores. Eu sei que a gente quer que isso tudo aconteça ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente quer vender. A gente quer ganhar seguidores. A gente quer construir relacionamento com a base que já está ali nos acompanhando. A gente quer fazer isso ao mesmo tempo. Só que vai ter um objetivo que vai ser o principal. Que a gente vai priorizar. Então, se eu estou há poucos dias e semanas de lançar um novo curso. Eu não vou ficar fazendo conteúdos de tutorial no Instagram, por exemplo. Eu vou fazer conteúdos relacionados àquele produto que eu vou lançar. Mostrando o curso por dentro. Falando mais da oferta. Preparando as pessoas para passarem o cartão. Agora, se eu estou no momento de querer atrair mais seguidores. Criar um conteúdo mais topo de funil. Mais abrangente. Mais genérico. Para atingir um maior número de pessoas. E chegar até o meu perfil. Então, repare que o que você vai definir. O que você vai planejar. Vai depender desse objetivo. Da sua estratégia do momento. Que eu falei desde o início desse vídeo. Sobre estratégia. O quinto passo é você estabelecer a frequência. E o formato de conteúdo. Frequência é a quantidade de conteúdo que você faz por semana no seu Instagram. Então, eu faço uma live por semana. Stories todos os dias. 3 a 2 Reels por semana. 3 a 2 Carrocess por semana. E não tem uma... Eu, Honey. Não vou falar para você. Você precisa fazer essa quantidade aqui. Eu não vou falar isso. Porque cada um tem uma realidade. É o que eu defendo muito da rotina. Então, você vai encaixar as suas demandas. A sua frequência. De acordo com a sua rotina. Se você tem todo o tempo do mundo para criar conteúdo. Vai com muito conteúdo mesmo. Que assim você vai ter mais chance de atingir as pessoas. Ah não, Honey. Eu faço jornada dupla. Eu também tenho outro trabalho. Ah, eu sou esteticista. E eu quero usar o Instagram para divulgar meu trabalho como esteticista. Então, eu tenho pouco tempo. Então, você vai fazer com uma frequência menor. O importante é fazer com qualidade. Eu defendo muito isso. Então, também na hora de montar esse seu cronograma. Se você já definiu a frequência. De que você vai fazer 3 posts no feed por semana. Você vai planejar no seu cronograma. Os 3 posts da semana. Se você colocou que você vai postar todo dia. Você vai planejar 7 conteúdos. 7 posts para a semana. Então, quanto mais você aumenta essa quantidade. Mais trabalho, né? Você vai ter. Porque você vai ter que ter mais ideias. Vai ter que criar mais artes. Gravar mais vídeos. Escrever mais legendas. Então, precisa encontrar esse equilíbrio. E o formato é a maneira como o seu conteúdo é apresentado. O mesmo assunto. O mesmo conteúdo. Ele pode ser apresentado em diversas maneiras. Em diversos formatos. Pode ser um post estático. Que é aquele que fica. É paradinha. É só uma única foto. Pode ser um carrossel. Em que você vai. Lâmina 1. Lâmina 2. Lâmina 3. Pode ser no Reels. E dentro do Reels. Você pode fazer um vídeo. Você de frente para a câmera. Gravando. Ou você pode usar vídeos de bancos gratuitos. Eu estou usando muito isso. Você pode fazer uma live. Eu sempre faço isso. Eu pego um carrossel. Que já está pronto. Ou que eu vou postar. E trago para a minha live de segunda-feira. Que aí eu. A linguagem falada. Eu explico mais detalhadamente. Aquele conteúdo. Qual vai ser o formato. Vai ser nos stories. Tá. Mas dentro dos stories. Eu posso abrir caixinha de perguntas. Eu posso fazer uma sequência em texto. Então quando você também. Já definiu esse formato. Você vai montar o seu cronograma. Segunda-feira. Eu abro caixinha. E faço. Libero o Reels. Eu aparecendo. Na terça. Então você já vai direcionada. Isso faz com que você. Ganhe tempo na criação de conteúdo. E o sexto passo. É você colocar a mão na massa. É você montar o seu cronograma. E eu trouxe aqui. O meu cronograma. Para você ter uma ideia. De como que eu faço. Tá. Aqui. O que eu estou mostrando aqui. Para vocês agora. Nesse momento. É o Notion. A ferramenta que eu utilizo. É o Notion. Já usei muito o Trello. Mas agora eu uso o Notion. E aqui. Esse template aqui. Em que tem a persona. Banco de ideias. Estratégia de conteúdo. Análise de métricas. É um dos templates. Que eu disponibilizo. Para os meus alunos. Do conteúdo apaixonante. Para já fazer com isso aqui. E dentro das aulas do curso. Eu explico detalhadamente. Como que funciona esse template. Ok. Então só para você ter uma ideia. Aqui. São três tipos de visualizações. Nessa primeira visualização. Eu gosto de. De ter acesso ao conteúdo da semana. Então agora. Por exemplo. Na segunda-feira. Saiu esse post aqui. Ou você cria conteúdo. Cria uma rotina de criação de conteúdo. Ou você será engolida por ela. Então aqui. Eu fui escrever. A legenda aqui. Isso tudo no planejamento. Ao montar o cronograma. Coloquei aqui. As artes. Então eu fiz isso tudo anteriormente. Chegou o dia de postar. Vou liberar. Já está tudo pronto. Eu não fico. Ai meu Deus. O que eu vou postar hoje? Que é uma das coisas. Que mais acontece com as pessoas. E acabam não postando. Ou posta qualquer coisa. E isso é total perda de tempo. Então por exemplo. Amanhã. Eu vou liberar esse post aqui. Que eu dou estratégias de conteúdo. Para diferentes nichos. Então aqui. O post já está prontinho. Já está tudo aqui. Então o que vai ter na lâmina 1. Na lâmina 2. Eu tirei um dia. Um bloco de tempo. E fui planejando. O que vai sair na segunda. Na terça. Na quarta. Na quinta. É meu cronograma. Aqui tem uma outra visualização. Que é no formato calendário. Em que eu consigo visualizar. Tudo que já saiu. E o que estava para publicar. Ou seja. Que eu já me planejei. Que eu já montei o cronograma. Geralmente eu não faço com tanta antecedência. Mas eu já estava no flow. Com várias ideias. Então eu já fui colocando aqui. Reels. Sexta. Vai ser Reels. Aqui feed. Reels. Reels. Então eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Que você realmente consiga montar o seu próprio cronograma. Para atingir os seus objetivos. Eu te espero no próximo vídeo.